Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha deliciosa de doce de banana. Gente, você que tem banana que tá bem madura aí, não deixa perder, tá? Esse doce é maravilhoso, dá pra fazer com a banana quando tá bem madura, tá? Mas antes de começar, se vocês ainda não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, ative as notificações pra sempre tá chegando os vídeos pra vocês e não esqueça de estar compartilhando com os amigos, tá? Vamos começar a receitinha? Bom pessoal, pra começar, nossas bananas tem que tá bem maduras assim, tá? Vamos começar amassando ela. Já amassamos bem, agora vamos dar continuidade na panela Em uma panela vamos acrescentar 3 xícaras de açúcar E o nosso açúcar já derreteu Agora vamos adicionar a nossa banana já amassada E o nosso açúcar já derreteu Eu vou tá adicionando também meia colherzinha de chá de canela A canela fica a critério de vocês, tá gente? Se não quiser, não precisa adicionar Sempre mexendo pra não grudar no fundo da panela, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, e o nosso doce já deriu uma consistência Já começou a desgrudar do fundo da panela Olha isso gente Agora é só desligar e passar por uma travessa E agora vamos passar o nosso doce para a travessa Agora é só se servir E o vídeo de hoje foi esse gente Espero que vocês tenham gostado Beijão E até a próxima Tchau